Oi pessoal, o Rei de Postos aqui, vinha passando por aqui, na linha de ferro aqui de passo para ir para o Brasil. Aí eu me deparei com essa situação aqui, esse cabo caído no chão, de energia. Aí eu digo que eu vou olhar, porque eu não quero que ninguém sofra um choque elétrico. Aí eu parei e vou olhar aqui. Olha, olha. 220 volts aqui no chão. Tá vendo aqui, o cabo tá aqui, olha. Tá certo? Tudo de energia, 200 e 20 volts, olha. 220 volts. Tá aí a situação, certo? A situação do cabo e eu não vou deixar esse aqui não, né? Eu vou fazer esse gesto aqui, porque eu não vou deixar esse negócio de situação de jeito. O Rei de Postos tá aqui, eu vou fazer essa gentileza aqui. Olha aí pessoal, eu retirei o cabo que tava já energizado lá naquele posto ali, olha. Aí. Provavelmente foi um caminhão-tourou, né? Foi um caminhão-tourou, eu fiz essa mandada aqui. E tive a colaboração aqui, olha, do meu amigo aqui. Léo, LMS. Léo, LMS. Alinhamento, balanceamento, escapamento, suspensão, tô ligado. Vem pra cá que o Rei do Postos apoia e parabeniza. Como é que é doido? É o Rei do Postos. Tirei. Deus te abençoe, meu irmão. Léo, eu tirei o cabo que tava energizado, tá ali, meu amigo doido, ali. É amigão do Rei do Postos ou não? Tamo junto e operando. Resulta o comando e o Rei do Postos na autarquia.